Você que trabalha social, vai com o evento no começo de ano, você que vai casar, TWR, moda masculina, feminina, tem alfaiataria também. Gente, olha, tem plus size, que é difícil você encontrar por aí, tem também sob medida. Falando em camisas, tem uma grande variedade, aquele colarinho mais firme, eu gosto pelo menos. Você tem três opções, olha, você vai escolher a cor. Três camisas por cinco parcelas de... R$139,99, Igor. Três camisas, e despacho pra todo o Brasil. Tem também camisa em linha, assim, olha só, que eles vendem aqui, tem outras cores. Bacana, calça alfaiataria. A unidade, cinco parcelas de... R$49,99. Tem sapato personalizado, primeira vez que eu tô vendo isso aqui, você coloca até a sigla do nome aqui, que coisa boa, hein? Ó, preço especial, cinco parcelas de... R$69,99. Você monta o sapato. E também, olha só, esse aqui é o kit completo pro noivo. Atenção os noivos, escolhe o cor do costume, da camisa, da gravata. O look completo, costume, camisa, gravata, mais lenço, cinco parcelas de... R$199,99. UAUI já ajustado. Rua Pio 11, número... 262, UAUI. Alto da Lapa, aproveita, a loja é demais.